E aí rapaziada, tranquilidade? Só de boa, sejam todos bem-vindos a este canal, tamo junto. Rapaziadinha, eu tinha que ficar de colocar a parte 2 referente àquele evento do congélice, lembra? Eu tinha mencionado que coloca na parte 2, que eu tinha feito a parte 1 até o nível 16. E no dia seguinte ia trazer o restante. Só que, pense num evento lixoso, ruim, horrível ao extremo. Porque o drop tava absurdamente, absurdo, de ruim, 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 de um jeito que eu desisti. Não fiz mais o evento depois daquilo lá. Não dropei uma única carta de 8 estrelas, ou uma única carta de 9 estrelas. Dropei alguns itens, pra não dizer que foi literalmente de graça, por nada. Dropei os itens de linha do dragão, que são os bilhetes, bilhete de batalha mortal, algumas arcas também. Sabe, não saiu totalmente no zero. Mas o que eu queria mesmo eram os cartões de 8 estrelas, pá, 9 estrelas, essas coisas assim. Nem isso veio. Pelo que eu fiquei sabendo, os cartões disponíveis, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas do Facebook, falou que conseguiu pegar a baipa, acho que era a Belfinge. Acho que eram essas duas só que eu escutei os caras falando. Enfim, aí eu desisti, por quê? Um drop desse não compensa eu estar participando. Então, eu deixei quieto, deixei o evento acabar e tô esperando os próximos. Quais são os próximos? Tá mencionando pra vocês aqui agora. Ó, esse restinho de mês aí, de julho, um evento interessante que vale a pena vocês estarem aguardando aí, e eu tô esperando ele, é o evento de raspadinha. Vai ser no dia 19 até o dia 22. Tá perto. Hoje é o quê? Hoje é dia 10, amanhã é 11? Ixi, tá pertinho, pertinho. Falta 9 dias. Abril, você vai atrás do quê? Dos cartões que são metas. Aqueles que estão sendo utilizados muito, mas muito frequente no multiplayer. Ah, você já possui todos os cartões? Junta as fichas. Vai juntando. Pra quê? Pra próxima raspadinha do mês que vem. Ah, não. Eu tenho quase todos os cartões. Só me falta um. Vai atrás desse um e guarda o restante das fichas. Ah, eu tenho todos os cartões de 1 estrela. Só que eu não tenho dois cartões de 7 estrelas que estão lá no evento. Vai atrás? Óbvio que não. Você é doido? Cartão de 7 estrelas vem tudo de graça. Não adianta você gastar fichas de raspadinha ou gemas pra ir atrás desses treinos, não. Beleza? Você vai estar andando pra trás. Basta ter paciência que eles virão. De graça. Vai guardar nessas mesmas fichas que você poderia... Aliás, que você, entre as, você poderia estar utilizando pra pegar um 7 estrela que vem de graça. Você poderia estar utilizando elas pra estar conseguindo um 8 estrelas no mês que vem. Sacou? Juntando com as fichas que você vai pegar no mês seguinte, já dá 2, 3 8 estrelas. Dependendo da quantidade de fichas que você tiver já juntado no mês anterior, dá até mais. Sacou? Então, raciocina. Outro evento interessante, fora a raspadinha, que vai ser aberta no dia 19 que eu mencionei. Se eu não me engano, os meninos já falam assim que ia ter um evento de convocação, mano. Do dia 23 até o dia 31. Só que esse aí eu não lembro certo, não. Não sei se é evento de verão. Não lembro agora. Eu sei que é um evento de convocação, tá ligado? Deve ser aquele estrevozinho. Aquele estrevo de quatro folhas. Verdinhos lá, você lembra? Eu acho que vai ser ele. Vai ter também a porta do destino, né? É um eventozinho mais ou menos. Você pode estar conseguindo as fichas, os itens ali nas arenas ali. Tá pegando alguma rota. Algumas rotas, a maioria são fixas. Pega o cartão de 3 estrela. 9 horas eras, você entra de novo, pega de novo e sacrifica, caso você não possua ainda. Geralmente só vem cartão de 3 estrela lá. Então, se vier em 8 estrela, seria muito, mas muito bom. Mas por enquanto, se eu não me engano, é somente 7. Fechou? Deixa eu lembrar, mano. De cabeça é meio embaçado de recordar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ó. É pra vir também uma arena de trindade, mano. Vai vir o dia 21. É um eventozinho mais ou menos. Por quê? Porque dependendo do grupo que você possuir, você pode estar farmando gemas diárias, tá ligado? Você deixa um grupo lá da hora lá, permanece ali no ranking 500 ali, ó. Tá ligado? Entre os 500 melhoras ali do dia ali, meio-dia, já te dá 80 gemas. É um meiozinho de farmar gemas, tá ligado? Aí, ó. O evento de cidade vai abrir no dia 14. Dessa vez vai ser no modo normal, se eu não me engano. Bicho, agora eu não recordo se foi pesadelo no mês passado. Mas eu acho que é no modo normal dessa vez. Deixa eu ver aqui. Aí, a Deathmatch, né? Que é o evento que a gente utiliza aqueles bilhetes da Batalha Mortal. Que eu falei pra vocês que é um evento bom, muito bom pra você estar utilizando aqueles bilhetes que você conseguiu no Congeles. E tá conseguindo gemas, farmando gemas. Você lembra aquele vídeo que eu tinha feito? Relacionando a farm gemas. Então, Deathmatch, Batalha Mortal, dia 11 até o dia 20. Você pode estar utilizando esses bilhetes pra quê? Pra tá farmando gemas lá. Só de você utilizar aquele bilhete pra entrar, mesmo que você não ganhe nenhuma luta, já são 150 gemas garantido. Se você possui 10 bilhetes, já são 1.500 gemas. Se você possui 100, imagina, não precisa nem falar, né? É uma quantidade muito, mas muito grande de graça. Só pelo fato de possuir bilhetes e entrar. E participar. E se você tiver algumas vitórias durante as 20 chances que você tem de batalhar e conseguir chegar à última vitória, que são 20, Cara, esses 150 se tornam um valor muito mais alto por entrada. Então, só tô jogando o que eu sei que vocês vão conseguir. Mas se vocês tiverem vitória que eu sei que vocês vão conseguir ter, vai ser um valor muito mais alto do que 1.500 gemas se você possuísse 10 bilhetes. Aí, ó, outra coisa também. É... Deixa eu lembrar aqui, mano. Caralho, lembrar de cabeça é meio embaçado. Dos eventos. Meu precioso vai abrir dia 13. Do dia 13 ao dia 15. Ou dia 16. Uma parada assim. Meu precioso é um eventozinho meio... Meio pá e tal. Compensa mais o quê? Você não utilizar gemas pra participar? Não usa. Não usa, pelo amor de Deus. Usa somente suas pedras de convocação. Assim que o evento te pedir pedras, que são as gemas pra poder... Você tá virando aquela carta que tá, entre aspas, virada. Você não consegue enxergar o que é, se é carta ou é item. Você para com o evento, espera o reset das 9. Assim que resetar, você entra de novo. Vai te pedir pedras de convocação. Você vai, utiliza as pedras, utiliza, utiliza, até pedir gemas de novo. Assim que pedir as gemas, você para com o evento. 9 horas, você entra de novo. É assim que funciona. E é assim que eu vou fazer. E é assim que eu espero que vocês também façam. Fechou? E é isso, rapaziada. Não tenho muito o que falar, não. Eu só queria dizer que, infelizmente, não trouxe a outra parte referente àquele evento lá do congelos. Pelo fato que foi horrível, mano. Pense num drop ruim. Nossa, meu Deus do céu. Péssimo. Péssimo ao extremo. Aí, por enquanto, eu tô apenas formando gemas aí. E espero eu que, quando vier o evento aí de... De raspadinha, venha alguma carta interessante, o qual eu ainda não possuo. Porque meu objetivo com esse evento é esse. É conseguir aqueles eventos... É conseguir aqueles cartões os quais eu deixei passar nos eventos anteriores, tá ligado? E é isso. Aí, outra coisa que eu tava pensando aqui, vou colocar em prática. As minhas gemas, eu percebi que tá tendo um evento, que é o Toste Rastro. Que nele tá vindo os cartões de 9 estrela. E sempre eu tô tendo que utilizar um pouquinho de gemas pra poder tá conseguindo pegar aquele cartão atingindo o marco de 100 convocações. Então, pensando nisso, e não ser pego de surpresa, eu quero dizer com isso, gastar minhas gemas de forma à toa entre aços aí em um evento, e não meter gemas pra quando vier o Toste Rastro. Antes, eu tava gastando um pouquinho de gemas na raspadinha atrás de cartões dos quais eu não tinha. Me faltava cartão X, faltavam algumas fichas pra poder pegar o cartão e lá, pá, gastava gemas. Vou fazer diferente dessa vez. Eu já tenho no momento, acho que 50 fichas de raspadinha. Ou seja, eu já tenho o quê? Eu já tenho um cartão já garantido. Com as fichas que vão vir no login, já tenho dois. Dois cartões. Com o pacote que eu vou comprar por R$5, já são três. Não é possível que vai vir três cartões de oito estrelas ali, que eu ainda não tenha. Eu acredito que virá ali em torno de dois. Vai me sobrar 30 fichas pra me utilizar no próximo. E as gemas que eu utilizava, nesse evento, eu vou utilizar no Toste Rastro pra conseguir um nove estrela. Que vai vir novo. Eu tô percebendo que nesses eventos de Toste Rastro é onde que tá saindo os nove estrelas. Então eu tenho que estar sempre preparado. E recomendo vocês fazerem o mesmo. Pose. E é isso. É a gente entender, saber quais são os eventos que vêm durante o mês e estar preparado. Utilizar nossa gemas somente em caso de necessidade. A necessidade é o quê? Conseguir os nove estrelas. Porque são cartõezinhos que são novos, né? E vai ser um pouquinho difícil de virem de novo, assim, com grande facilidade. Logo de cara e pá, sabe? Se organizando dá certo. Tanto eu quanto vocês também. Qualquer dúvida, estou à disposição. Basta deixar um comentário aqui. Pode ser mesmo nesse vídeo aqui. Vou estar auxiliando vocês. Ou lá no grupo do Facebook. Caso você não esteja no grupo, basta mandar a solicitação de entrada. Claro que, para ser aceito, você tem que responder três perguntinhas. E aceitar as regras do grupo, né? Perguntinha, ah, Vidal, qual que é a pergunta? É pergunta difícil? Óbvio que não. Só estou querendo saber qual que é o seu reino, o seu nível e a quantidade de cartas únicas que você possui. Só. Mais nada. E o Facebook também, que você mandar a solicitação de entrada, não pode ser um Facebook muito recente, tá ligado? Tem que ser o seu Facebook oficial. Por quê? Porque antigamente, alguns jogadores, não vou falar jogadores não, alguns ladrões, tentavam entrar no grupo com contas fakes no intuito de aplicar golpes nos jogadores, tá ligado? Ah, eu quero comprar uma conta. Tem alguém vendendo conta? O cara ia lá na boa intenção, no intuito de vender a conta e tal, pelo fato de ter parado de jogar e receber um calote aí, um golpe, tá ligado? Existe golpe tanto na hora de comprar, quanto também na hora de vender. Então, todas as pessoas de má índole que tentam entrar no grupo, eu já corto logo. E se outra, se por um acaso alguma conta de Facebook entrar no grupo já pelo fato de ser uma conta já antiga e acontecer algum tipo de imprevisto qual atrase o próximo, dentro do jogo ali, dentro do grupo lá, se me passarem, é removido na mesma hora. Sem exceção. Sem exceção mesmo. Enfim, eu vou estar deixando aqui o link do grupo na descrição. Tô fazendo isso já faz acho que uns 3, 4 vídeos, eu acho. Pra ficar mais fácil as pessoas entrarem. Pessoal, antigamente eu só falava o nome do grupo. As pessoas iam lá e procuravam. Agora com o link fica mais fácil, né? E é isso, rapaziada. Qualquer coisa, estou aqui. Uma ótima quarta-feira a todos. Uma ótima semana. Boa sorte nos eventos. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.